Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Vamos responder a pergunta aqui do nosso aluno Everton. O Everton pergunta, professor Júlio, qual que é o fundamento da ação revisional, das ações revisionais? Lembra você que a ação revisional é uma ação que vai afrontar, sim, o princípio da pacta sunservana, o contrato faz lei entre as partes. O pensamento já foi esse, o contrato continua fazendo lei entre as partes, mas até a página 2. Hoje um contrato faz lei entre as partes, mas a partir do momento que existam efeitos extraordinários, esse contrato vai ser revisto. Vários fundamentos para isso, então anote aí. Primeiro fundamento, efeitos extraordinários e imprevisíveis. Caso fortuito, força maior. Olha, pandemia é um grande exemplo. Segunda tese, comprovação de onerosidade excessiva. Um contrato que passa, uma das partes, ter uma onerosidade excessiva, um contrato feito em dólar. Hoje o dólar quanto que está, Everton? Está mais de 5 reais, não é isso? Então você imagina, eu assinei um contrato em dólar com você a 2 reais, 3 reais, passa a ser 5. Onerosidade excessiva, deverá ser revisto. E também teorias importantes. Entre essas teorias, a teoria da imprevisão prevista no 478 do Código Civil. Fundamentos constitucionais, importantíssimos, hein? Nós temos a função social do contrato, é um fundamento constitucional. Temos também o artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica e a dignidade da pessoa humana. Tudo fundamento constitucional para trabalhar dentro dessas ações, no conjunto dessas ações. O CDC não fica de fora, né? Nosso apaixonante CDC, a Lei 8.078, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Artigo 6º, aparece fundamentos para rever um contrato, inclusive quando esse contrato é de adesão. Professor, assinei um contrato de empréstimo e financiamento imobiliário. Um contrato de adesão. De um lado tem um consumidor, do outro lado tem uma instituição financeira chamada de banco. Tá bom? Até a próxima aula, eu espero você. Música 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 Música